Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal, mostrar para vocês agora o motorhome, o motorhome 6.0 no chassi 416, o novo chassi da Mercedes, vou mostrar todas as novidades que ele tem para vocês, vamos dar uma olhada? Bem, vamos começar ele pela área externa do motorhome, vamos ver tudo que ele tem, as tulhas, os acessórios que ele vem aqui fora, todos importados, depois eu vou abrir para vocês, mostrar como é que é o todo importado, a primeira coisa que a gente vai ver é essa tulha aqui, que é a tulha onde vai o botijão de gás, você pode colocar o botijão de gás, mangueiras, pode botar a extensão, tudo fica aqui guardadinho aqui dentro, a parte mais técnica do motorhome. Agora eu vou mostrar para vocês a cozinha, a cozinha externa, os detalhes dessa cozinha, percebam, ela vai aqui, a gente coloca essa torneira, que ela é flexível, você pode fixar a torneira aqui, ele tem um fogãozinho de uma boca, tudo com pastilhazinha, uma luminária aqui, para você ter claridade quando for cozinha aqui fora também, além da luminária superior que ele tem, nós temos tomada do lado de cá, então tomadinha para ligar um eletrodoméstico, inclusive foi colocada uma tomada 12V também, que é um item opcional aqui, para você, se quiser ligar aquela geladeira externa, ter a opção de colocar aquela geladeirinha. Esse carro ele está com a opção da geladeirinha, depois eu vou mostrar para vocês onde é que ela fica guardada lá dentro, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessa traseira, nós temos as lanternas em LED, muito bonita, detalhe importante, né? Se você quiser colocar suporte de moto, suporte de bicicleta, a gente já deixa preparado para você a colocação aqui, já prontinho, com a tomada, tudo certinho, tá? Só chegar e fazer a instalação. Área técnica, aqui fica, nós temos, vocês podem olhar aqui, ó, conexão de água direto, nós temos a opção de conexão de boia, tá? E também a água servida, tudo aqui atrás do carro, por quê? Porque não atrapalha a circulação quando você estiver acampando, num campo e num lugar assim, tá? Aqui, atrás temos aquela famosa duchinha externa, que você está na praia, você quer vir tirar areia, água quente, água fria, né? Fica aqui do lado de trás do carro, então não vai molhar lá para o lado do todo. E também você pode usar para limpar o vaso cassete, tá? Ela vai te auxiliar também muito nessa questão. Eu vou mostrar para vocês aqui o vaso cassete, né? Aqui a gente saca ele por fora aqui, né? Você vai até o banheiro, chega lá, você abre essa alavanca aqui, libera a válvula e faz o descarte dos resíduos do banheiro, tá? Do vaso sanitário. Vai produto químico dentro também, né? Ou seja, ele é bem prático, higiênico e fácil de utilização. Então também fica do lado de cá o vaso cassete. Nós temos aqui conexão de energia, energia externa, tomadinha, fica do lado de cá. O pessoal às vezes pergunta, ah, o que cabe nessa tulha, né? Aqui ela já está completa. Vou mostrar para vocês algumas coisas que ela tem aqui. Isso aqui é para a gente baixar o macaco nivelador, que eu vou mostrar ali atrás para vocês, tá? Temos uma mesa, temos quatro banquetas, temos fechamento do toldo, piso, né? Ou seja, tudo cabe aqui nessa tulha que você vai usar do lado de lá. Você pode guardar aqui dentro dela, né? Então é bastante espaço, tá? Cabe bastante coisa aqui, né? Às vezes o pessoal acha que é pequeno. Vou mostrar para vocês esses macacos. Eles são macacos estabilizadores, tá? Então para que serve o macaco estabilizador? É para tirar o balanço do carro, né? Você vai baixar ele. Ele não vai levantar o carro do chão, nivelar o carro, coisa desse tipo. Ele vai apenas estabilizar o carro, ou seja, ele vai tirar aquele balanço para quando você andar dentro do carro, o carro ficar firme, né? Ele possui dois macacos desses na traseira aqui. Agora eu vou abrir o toldo para vocês, ver como é prático. Esse toldo é um toldo americano, tá? Carefree. Aqui eu tenho... Vou pegar a alavanca. Esse toldo é um toldo americano, da Carefree. Então eu só cheguei e coloco a alavanca aqui, ó, bem prático. E vou abrindo ele. Tá? Vou abrindo. E aí Pronto. Vocês viram que o toldo está aberto. Prático, simples, tá? E tem uma boa área, uma boa amplitude aqui da sua área externa. Deixa eu esticar um pouquinho a lona desse lado. Deixa eu esticar a lona um pouquinho desse lado também. Bom. É isso aí. Pessoal, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês dentro do carro. Mas antes, deixa eu mostrar os detalhes dessa porta de entrada, tá? É uma porta modelo estilo europeu. Ela possui aqui na janela um blackout para você fechar. Você tem uma lixeira nela aqui. Você pode sacar essa lixeira também, tirar ela e botar. Fica bem prático. E ela ainda possui essa tela unsquiteira aqui, ó. Que aí você está no camping, você deixa fechado e acaba vedando não entrando mosquitos, certo? Então, ela é bem versátil, bem prática. Vamos dar uma olhadinha dentro do carro, as novidades que a gente tem? Pessoal, a amplitude desse carro é um ponto muito positivo. É o que todo mundo comenta. Ele é um carro de 6 metros de comprimento, né? Num chassi de 1.416. E ele tem todo esse conforto, toda essa abertura, essa amplitude aqui na sala do veículo, né? Então, isso é uma coisa que é um ponto muito positivo. O pessoal valoriza bastante esse carro. Quem entra dentro, não imagina a amplitude, como é grande e como é espaçoso esse carro, tá certo? Vou começar a mostrar alguns detalhes para vocês, né, desse veículo. Que ele tem alguns itens, são itens opcionais. Mas a grande maioria, ele já vem como item de série do carro, né? Então, o que for item opcional, eu vou comentar com vocês. Bem, vamos começar com os armários aéreos. A gente tem bastante espaço aqui. Todos eles vêm com sistema de trava, né? E anti-ruído. É um sistema que não deixa a porta ficar vibrando e fazendo barulho enquanto você anda. Então, nós temos bastante armários aéreos aqui. Aqui, nós já temos a antena. A antena daquela Winigarg. Ela é aquela digital, local, né? Não é aquela de satélite, é a local. Aqui, nós já temos um detalhe que é legal. Vou mostrar para vocês duas luzinhas de leitura. E ela tem uma portinha USB. E você pode botar o carregador do celular aqui. O celular carregando, conectado aqui na USB. E ela é sensível ao toque, né? Conforme você clica, segura, ela vai diminuindo a intensidade ou aumentando a intensidade. Tomadas aqui em cima também. E esse nicho, ele facilita bastante a noite para você botar os objetos que você quiser colocar aí dentro. Tá? Na parte inferior aqui, deixa eu mostrar aqui. Nós temos um grande baú, onde fica escondido o cinto de segurança e também é espaço para você botar toda a roupa de cama aqui debaixo, né? Aqui nós temos mais uma tulha. Tá? Que é bastante espaço, bastante coisa dá para guardar aí, né? E eu vou mostrar agora para vocês como transformar isso aqui em uma cama confortável. Primeiro a gente abre esse apoio. Pegamos o colchão. Colocamos aqui o apoio. E aí, esse complemento vem e completa a cama. Pessoal, é uma cama de 1,30, tá? É por 1,90. Uma cama bem confortável, uma cama do tamanho normal, né? Se você quiser deixar mais confortável na hora de deitar, você pode jogar um pillow por cima, que ele deixa bem mais macio e bem mais confortável. Agora eu vou desmontar para vocês a cama. Bom, está desmontada a cama. Agora eu vou mostrar aqui os detalhes da sala. Nós temos um roupeiro aqui, que tem bastante espaço para guardar a roupa. Aqui você pode escolher depois se você quiser para pendurar ou se você quer prateleira. Aí o cliente escolhe. Tem mais duas gavetas aqui. E mais um armário aqui embaixo. Também você pode escolher se quer uma ou duas prateleiras, tá? Isso aí a gente faz a gosto do brilho. Reparem que aqui embaixo ele colocou essa geladeira portátil, que é a geladeira e freezer 12V, tá? Que ele pode usar lá fora, naquela tomada que eu mostrei para vocês na cozinha externa. Isso aqui é um item opcional. Nós temos aqui uma mesa. Tem dois puffs que você pode colocar aqui e utilizar para fazer as refeições nessa mesa. Aqui nós temos a TV. Ela é giratória. Você pode virar ela para um lado ou para o outro. É escamoteável. Duas luminárias na parte superior. Também sensível ao toque. E tem também uma delas que vem com entrada USB. Tomadas. Aqui desse lado. Sempre tomada não pode faltar. Tem que ter bastante opção. E um ar do modelo inverter. A gente utiliza o ar congelado do modelo inverter. Vamos partir para a cozinha agora. Na cozinha aqui nós temos esse item que é um item opcional. Que é um apoio de bancada aqui, tá? Que você coloca ele aqui, né? E ele serve como um extensor da sua cozinha. Se você não quiser utilizar, você tira ele e guarda em algum lugar. A cozinha é um modelo importada. Ela é própria para a motorhome. Então ela tem questão principalmente de segurança com relação ao corta-chama. Se houver um vazamento de gás, alguma coisa, ele vai cortar o sistema, tá? Para não ficar vazando e dando problema. Temos uma torneira monocomando. Água quente e fria. Iluminação na parte superior. Fedorador de toalha. E tomadas. Tomadas na cozinha também. Todas as nossas janelas são com tela mosquiteiro ou opção blackout. Isso... Todas elas funcionam dessa forma. Na parte superior, a gente tem um espaço bem alto. O pessoal gosta aqui porque tem altura para guardar objetos. Garrafa principalmente. Aqui mais um armário em cima do micro-ondas, tá? Na parte de baixo, temos uma gaveta já pronta para o talher. Olha a sacada dessa gaveta aqui. Um espaço para botar detergente, óleo, essas coisas que ficam em pé para não cair. E uma lixeira já embutida dentro da gaveta. E mais uma gaveta aqui no final para guardar panela ou qualquer outro objeto. A geladeira, tá? Uma geladeirazinha bem completa de 124 litros, né? Com a trava dela. E na parte superior, a gente tem uma clarabóia. Aquela que funciona com controle remoto, né? Ou ao toque aqui, tanto faz, né? Você pode usar ela de duas formas, tá? Detalhe, essa clarabóia, ela possui sensor de chuva. Caso começar a chover, né? Ele vai ativar a clarabóia e baixar ela para não deixar chover dentro do carro. Essa clarabóia já foi colocada justamente aqui porque o pessoal às vezes questiona Ah, Alisson, ele não tem o exaustor. Não, não tem. Mas tem essa clarabóia que funciona como exaustor. Então ela vai tirar todo o cheiro ali dentro do carro, né? Na hora que você for fazer comida. Tranquilo? Agora nós vamos dar uma olhadinha na cama superior. Bem, aqui em cima nós temos a cama superior. Essa cama superior, ela vem com item de série para solteiro. Mas você pode escolher para item opcional como a cama de casal. Eu vou mostrar ela aqui para vocês como é que funciona aqui. Nesse caso aqui, ela está para a cama de casal. Então ela tem bastante espaço. Nós temos essa escada que ela serve como proteção. Você pode botar objeto aqui enquanto anda para não cair. Ou até para quem dorme, se quer uma proteção, fica com medo de não cair. E ela é encaixada, tá? E a gente pode tirar ela e colocar aqui. Certo? Ela é bem levezinha essa escada de alumínio. E aqui você pode subir. Olha o espaço, tá pessoal? Essa alcova, que a gente chama de alcova, ela é diferente um pouquinho dos outros carros. Que geralmente é muito apertada, a sensação de muito desfocado. Essa aqui não. A gente tem uma boa altura, né? Então ela tem um bom espaço aqui, ó. A cama, ela é bem grande. Vocês observam. Eu tenho um luminário aqui do lado também. E janela dos dois lados. Tem janela aqui e janela lá. E aqui eu tenho um nicho que eu posso guardar algum objeto, alguma coisa, quando eu quiser. Certo? Então, e aqui eu fecho a cortina também fica totalmente privativo. Então reparem o espaço e o conforto que eu tenho para dormir aqui em cima, tá? Pode ser que eu sento na cama quase que eu fico em pé aqui, com o pescoço levantado. Ela não é muito baixa, não. E aí, quando eu não quiser usar, só tiro e prendo lá a grade, tá bom? E agora a gente vai para o banheiro. Que é a grande novidade, a grande sacada desse carro, tá? Ele tem um banheiro muito grande que fica na parte traseira. Começamos pela máquina de lavar roupa. E ela é muito legal porque ela fica dentro do carro. E facilita muito o trabalho. Às vezes você quer lavar uma roupa à noite, alguma coisa, você não precisa ir lá fora. E aqui dentro mesmo você coloca a roupa para lavar. E ela faz todo o serviço, tá? Em cima a gente já tem a pia, né? Torneira de água quente e fria, mão no comando. Na parte superior aqui, vou mostrar para vocês, tem um armário. Botar a escova de dente e tudo mais. Tem uma sacada aqui que é uma luzinha, que é a mulher, principalmente as mulheres, né? Que adoram se maquiar e tudo mais. Então aqui facilita bastante, ajuda. Já uma tomada, ligar um barbeador, um secador de cabelo, alguma coisa assim. Aqui do lado nós temos o aquecedor, que também tem acesso por dentro, apesar da circulação ficar externa, mas o acesso é dentro, que aí você pode regular a temperatura aqui quando você está no seu banho. fica muito mais fácil e prático, né? Não precisa estar indo lá fora. E aqui mais um nicho ainda, para você botar alguns objetos, algumas coisas aqui. Vaso cassete, né? Esse é o vaso cassete, o famoso vaso cassete. Eu vou sentar aqui para vocês terem noção do espaço. Observem que ele não é aquela coisa que fica apertada, você tem espaço para apoiar os braços aqui, inclusive. Ele gira o vaso, se você quiser botar as minhas pernas, ainda tem muito espaço, né? Mas ele é extremamente confortável. E nós temos aqui, que auxilia já a ducha higiênica, que a gente já colocou aqui do ladinho, para facilitar o papel higiênico. E aqui um espaço ainda para colocar a lixeira do papel higiênico, aqui na frente. Um pouco mais acima, a gente tem um secador de toalha, já está ligadinho aqui, tomado o secador de toalha, que auxilia muito, principalmente em dias de chuva, facilita muito. Bem, esse é o nosso box, ele é uma peça única de fibra, então ele não tem perigo de molhar, infiltrar água, nada. Chuveiro monocomando, aí nós temos uma clarabóia também em cima, que auxilia na circulação de ar. Nós temos uma luminária também, para ficar bem claro aqui dentro do box. Então ele é bem confortável mesmo. E a porta é de policarbonato, né? Que não corre o risco de bater, quebrar, coisa desse tipo. E aqui na sala, pessoal, a gente tem um teto panorâmico, né? Isso aqui é uma coisa muito legal, porque você para num posto, numa cidade, algum lugar assim, que você não quer abrir a janela, você vem aqui, você abre ele, olha a abertura que você tem, tá? Você pode usar a tela aqui, o mosquiteiro, para não entrar mosquito. Você pode deixar a noite aberto, dormindo com ele aberto. Ah, não quer ele todo aberto? Você vem aqui, olha, com o blackout, você deixa só um pouquinho aberto. Você liga lá o ventilador, o sistema de exaustão, ele vai puxar aquele ar da rua fresquinho aqui em cima de você, quando estiver dormindo. Você vai ver que fica muito confortável. Fora isso que ele tem uma iluminação aqui, bem interessante, tá certo? Bem, pessoal, como item opcional, nós temos esse banco giratório, que você pode virar, somente o do passageiro, do caroneiro não dá, que aí ele faz um complemento aqui para a sala, tá? Isso é um item opcional. Os bancos da Gabine são em couro, personalizados, com a logo da Apollo. E toda a tapeçaria também, ela sai personalizada, já prontinho de fábrica. E um item muito legal que ele vem já de série, que é a câmera de ré, que você vai viajar com a câmera ali atrás ligada, o tempo todo, acompanhando o que você estiver lá atrás, ou o trânsito, ou uma bicicleta, ou uma moto que você está levando, E esse é o chassi 416, na versão com kit multimídia. Ele é o mais completinho que tem, dessa versão. Bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, entendido um pouquinho sobre esse modelo, o Moto Home 6.0. Nós temos também o modelo 7.0, que é o Moto Home maior, para 5 pessoas, no chassi 516, tá certo? Acompanhe nossos vídeos aí no nosso canal, qualquer dúvida, qualquer coisa que você quer saber sobre valores desse equipamento, é só entrar no nosso site, apolotrailer.com.br, lá está o valor de todos os equipamentos, os opcionais, o valor dos opcionais também, você vai encontrar lá, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe do comercial, nesse WhatsApp aqui embaixo, que a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas, você vem até a fábrica, conhecer os nossos equipamentos, fazer uma visita, tomar um café com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá certo? Um abraço, e até o próximo vídeo. Conheça todos os modelos, e veja qual a melhor opção para você, ou sua família. Apolo, porque seu quintal é o mundo.